E a mão pra cima, todo mundo grita Ei, 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 ei Jorge Japa, Rui Vinha de Marte Queria que a minha coragem fosse maior que a minha vontade De te ligar Eu te aproveito, prometo, tanto de esquecer Fiz amor no escuro e só lembrei você O que tu não me dá Me dá um senãozinho pra nós voltar Tá com saudade, liga no disco sentada Que eu broto no teu quarto, vai ser taco, taco, taco Tá com saudade, liga no disco sentada Que hoje eu te recado no meu quarto, taco, taco Tá com saudade, liga no disco sentada Que eu broto no teu quarto, vai ser taco, taco, taco Tá com saudade, liga no disco sentada Que hoje eu te recado no meu quarto, taco, taco Joga a mão pra cima, todo mundo e grita E aí, Japa E aí, Manicor Sucesso Que a minha coragem fosse Bora, 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 Alexandre De me liga Eu já aproveite, eu troquei, eu tento te esquecer Fiz amor no escuro e só lembrei você Porque tu não me dá Me dá um senãozinho pra nós voltar Tá com saudade ligada, diz que sentada Que eu broto no teu quarto, vai ser taco, taco, taco Tá com saudade ligada, diz que sentada Que hoje eu te acabo no meu taco, taco, taco Tá com saudade ligada, diz que sentada Que eu broto no teu quarto, vai ser taco, taco, taco Tá com saudade ligada, diz que sentada Que hoje eu tinha ficado no metade da cidade Especialmente pra todas elas, irmão Sabrel Tendo tecido João Paulo, João Pedro, bichão novinha Tomás Bichão, joga essa bunda, joga essa bunda pra trás, meninas Joga, 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 joga Bichão novinha, novinha Joga a bunda pra trás, vai, vai Joga a bunda pra trás, vai, vai Joga a bunda pra trás, vai, vai Joga, 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 joga Joga a bunda pra trás, vai, vai Joga a bunda pra trás Sucesso Joga a bunda Joga essa bunda, joga essa bunda, joga essa bunda Atualizando de novo Fico na minha cama com uma rádio bandidão Pra não levar a ideia, cuidado, não se apaixona Já não quero atreender, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo dar, bicho Tô entendendo nada, a malvada de renda vigor Ela chanou na bota, bota, bota Botei a trazer na frente E que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente E botei de ladinho, botei a trazer na frente Que botada louca, que botada diferente Bota, 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 bota bem gostoso Bota, 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 bota Chegou na minha cama com uma rádio bandidão E mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo, bicho Tô entendendo nada, a malvada sentou Ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota Botei de ladinho, botei a trazer na frente Que botada louca, que Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, bota É que botada louca, que botada diferente Atenção meninas, vai Joga a mão pra cima Tira o pé do chão E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta Da cajurrada Sei quem se lhe bota a dona na raba Nessa malvada Sei quem se lhe bota a dona na raba Ela só quer essa pata Sentada e rebolada Ela só quer essa pata Ela só quer essa pata Sentada e rebolada Ela só quer essa pata Ela só quer salgadão Cadê os bacural? Presente na área Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra lá Pra cá De um lado, pro outro Tira o pé do chão Um, dois, três, vai E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cajurrada E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cajurrada Sei quem se lhe bota a dona na raba Dessa malvada Sei quem se lhe bota a dona na raba Dessa malvada Ela só quer salgadão Sentada e rebolada Sentada e rebolada Vai ser pá, pá, pá No rabo dessa malvada Ela só quer salgadão Sentada e rebolada Vai ser pá, pá, pá Vai, que curiosa! E quer saber se o papai tem uma sim E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Tu vai virar de costa pra eu avaliar a sua mão E quer saber se o papai tem uma Oi! E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Tu vai virar de costa E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Joga essa porra pra cima! Oi! 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 Irmãos Abreu! Bora! Tomás! Tomás! João Paulo, João Pedro! Jorge e Japa! Que curiosa! E quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Tu vai virar de costa pra eu avaliar a sua mão E quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Tu vai virar de costa pra eu avaliar E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado E quer saber se eu tô namorado Depende, depende Alô, Bacurão! Quer saber? Alô, Bacurão! Depende, depende E quer saber se eu tô solteiro Joga a mãozinha pra cima! Tá chegando o sucesso do Japa! Começou lá, vem achando que eu sou besta Eu sei que tu só quer carinho na Cê tá achando que eu sou Seu zola enxonado Lá você dá golpe Aqui cê dá Começou lá, vem achando que eu Eu sei que tu só quer carinho na Cê tá achando que eu sou Seu zola enxonado Lá você dá golpe Aqui cê dá Comigo é só botada E toma, toma, macetada Toma, toma, macetada Comigo é só botada Botada na rachada Toma, toma Aí sim! Comigo é só botada Botada na rachada Toma Comigo é só botada Botada na rachada Toma, toma Toma, toma, toma Macetada Joga pra cima! Começou lá, vim achando que eu sou besta Eu sei que tu só quer carinho lá Cê tá achando que eu sou seu solo achonado A você dá golpe, que cê dá o cu Começou lá, vim achando que eu sou Eu sei que tu só quer carinho lá Cê tá achando que eu sou seu solo achonado A você dá golpe, que cê dá o cu Comigo é só botada, botada na rachada Toma, toma, macetada Comigo é só botada, botada na rachada Toma, toma, macetada Comigo é só botada, botada na rachada Toma, toma, macetada E toma, macetada Comigo é só botada E toma, toma, macetada Toma, macetada Oi! Oi! Capri, bijuterias, aquele abraço Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida E toda vez que eu lembro de você No outro lado Na bebida Sem moda Quero ouvir, quero ouvir Embriagado Desiludido O som do carro Ouvido Eu quero ouvir vocês Quando bate a sa... A minha proteção de tela E toma, cara Na minha goela De vontade de... Nova Limpona Tamo chegando Final de abril Ei! Toma, cara Na minha goela Mocinha pra cima Do lado e pro outro Flamira Ei! Pra lá Pra cá Jorge Japa Alô, Bacurão Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro lado Na bebida Sem moda Embriagado Desiludido No som do carro Ouvido o quê? Levanta o copo Levanta a garrafa Levanta a mão e canta Quando bate a sa... O quê? E toma, cara Na minha goela Vontade Vontade de ligar Sou bloqueado de tudo na vida dela Só nessa proteção de tela E toma, cara Na minha goela Geral de Japa Oi! E eu Vamos cantar os parabéns pro meu amigo Kennedy Kennedy, Kennedy É isso? Bora, vamos cantar os parabéns Prepara, prepara, prepara Jamile Alô, Jamile Ei! Tchau! 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 L cupcake Tchau 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 E logo hoje que eu tava bem Se nem mais saudade de você Aceitei aquele convite pra viver Deu tudo errado Olhei pro lado Era quem? Era você em outra mesa Acompanhada E se embora são cachorros apaixonados Solta esse cachorro de dentro de vocês Ei! Ei! Lá de coração, cachorro, lá de coração Eu disse lá de coração, cachorro, lá de coração E lá de coração, cachorro, solta aquele irmão Chora coração Tô dentro, viu? Tô dentro Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo Do seu corpo Do seu corpo Tu tens um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô Como é que é? Sabe por... Ei! É porque senta com carinha de neném É porque senta com carinha de neném Senta, senta E sabe por que que tu me tem? Porque senta com carinha de neném Porque senta com carinha Senta, senta Joga a mão pra cima Todo mundo E bati na palma da mão Tchau, tchau, tchau Ei! 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 Vem aí, carnaval De Manicolero Sítio do Rony Ah, meu coração se apaixonou Carnaval dos Bacurão E eu pensando que era amor Mas ela só queria o quê? Falca, mozão, que eu tô viciado Tá toque cada no teu rebolado Que amorzinho safado Deu chá de cama pintado Ei! Brota na minha casa Eu vou te dar o chá pintado Brota na minha casa Eu vou te dar o chá pintado Toma, toma, vá pro vaco Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vaco Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vaco Toma, eu tô lá Toma, toma, vá pro vaco E me enganei Toma, toma, vá pro vaco Toma, toma, vá pro vaco Dentro do meu quarto Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de... Vontade de morrer Aperta, levar Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Pensa no rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Quem sabe canta? Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale E dá vontade de morrer Aperta, levar pra casa Vontade de morrer Aperta, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morrer Aperta, levar pra casa Segura assim, parece a movida maior Pra que, pra que, pra que O que? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Obrigado, Carita Joga a mão e canta Pra se... O vagabundo não vale nada Te ligando e só são nada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela sala Não sono nada Não é meia Tocinha pra cima Tira o pedaço Quem quer largar o bar A noite acordar Na cama pelada Esperando pra encerrar a raba Quem quer largar o bar Essa noite acordar Na cama Vamos pular agora o bar Não dorme não que eu tô chegando E vai ser tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca, rumora, rumora E tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Prepara pra tirar o pé do chão Prepara pra tirar o pé do chão cujaba Ei! Calopa, calopa Calopa, calopa 1, 2, 1, 2, 3 Oi, pepe, me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bater saudade de você Bater saudade de você Yeah Como a gente aceita ser Eu te liga E tu ligar pra mim, impossível e esquecer Alô, caritão! O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar Eu decidi subir e depois sugar logo Eu sei que tu gosta, sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Eu decidi subir e depois sugar logo Eu sei que tu gosta, pra finalizar Joga a mão pra cima, tira o pé do chão Calopa! Joga a mão pra cima Um, dois, um, na, 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 na Obrigado, galera! Tchau, 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 tchau Um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser Tchau, 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 t